Viva o Custinho Preto 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 E cada saboreu, com aftidez, ademio te bebe Vem na míru, rei a Cristo Toda barba de pen e tiro na desacos Sviro em ti caminho bem Cada sabor, como obtienes Andrei em miro, te vi bem Dibam, cujo te opre, a da te ves Cante jas, andre tiri kandieri Cante bararam e deu a tiro na Cante jas, andre tiri kandieri 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 Salve, Khamana, Jé'Falha, 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 Jé'Falha Salve, Khamana, Jé'Falha Salve, Khamana, Jé'Falha, Jé'Falha Salve, Khamana, Jé'Falha, Jé'Falha, Jé'Falha Salve, Khamana